A atriz Bruna Lombardi surpreende em fotos de biquíni. A atriz Bruna Lombardi, de 70 anos, deixou seus seguidores impressionados ao compartilhar em suas redes sociais uma sequência de fotos em que aparece usando um biquíni de crochê marrom, exibindo seu corpão sensacional. Fiz essa sequência de fotos com o Ri, em casa na praia, faz um tempo e acho que nunca postei. Deixei no meu arquivo confidencial, que aos poucos vou mostrando. Começou Bruna, que é casada com Carlos Alberto Hitzeli. O casal de atores está junto desde 1978 e casado desde 1994. Bruna e Hitzeli são pais de Kim Hitzeli. O corpo é o instrumento do ator, mas nunca fui de me exibir, mesmo com uma enorme exposição pública, sempre fui discreta e reservada em relação à minha vida. Faz parte do que sou. E o tempo revela cada vez mais quem a gente é, finalizou a atriz. Bruna Lombardi surpreendeu os seguidores ao postar uma foto de biquíni com uma canga amarrada ao corpo. Musa da década de 1980, a atriz espanjou boa forma aos 70 anos e recebeu uma variedade de elogios na rede social. Férias de verão na natureza, com amigos queridos e uma doce tranquilidade. Tempo de sol e sossego, ler, ver amigos que adoram, dormir na rede, nadar, andar na praia, fazer trilhas na mata. E muito amor, escreveu Bruna Lombardi na legenda da foto da foto postada no Instagram. Foram vários os elogios à beleza da artista. Alguns deles diziam, você é a paz e a serenidade em pessoa. Bruna, sempre linda, elegante, inteligente, culta, comentou um seguidor. Linda e real, a beleza na sua essência, sem retoques e sem filtros. Beleza que hoje se tornou rara, o que temos hoje? Clones de clones. Você mostra a beleza genuína, linda demais, exaltou o outro. Rainha da beleza, passou na fila da beleza um milhão de vezes, exclamou uma terceira pessoa. Inscreva-se para acompanhar as melhores notícias dos famosos aqui no nosso canal Notícias Praia e Sol.